Música Rapaziada, tranquilidade Ficamos aqui na loja onde o Partido Gabriel trabalha Ele chamou a gente aí pra conhecer as motocas aqui Então, vou mostrar as motocas aqui pra vocês Dá um ligue nas naves que tem aqui, moleque Música Ela é três cilindros, Gabriel? Dois? Bicilindros Aí tem ela na versão com essas rodas e com essa outra aqui Essa versão aqui é a versão ABS, né? Que é a versão de entrada E essa é a versão S, que é um pouco mais completa Ela já vem com suspensão eletrônica, roda forjada Já é uma moto mais pra pista mesmo Entendi A moto vem com 195 cavalos hoje Cacete Forte, né? Se liga nos detalhes da moto, rapaziada É uma moto de pista feita pra rua Tanto é que uma moto dessa daqui é raro demais você ver na rua Você não vê Essa daqui é aquela que fica dando uns raios aqui no... É, né? Exatamente Você sabe? O farol dela é de LED Rapaziada, quando eu abro a chave dela aqui no farol Ela fica tipo... Jarrando uns raios Não sei como explicar, mano Pesquisa aí na net aí pra vocês verem É louca demais Olha o preço da menina Aí tem essa dali que é a versão limitada, né? É a versão Senna Fabricada 161 unidades da moto No mundo? No mundo Na verdade essa versão é só no Brasil, né? Devido a ser a homenagem do Senna Ah, entendi, entendi Então a gente chegou a vender algumas unidades pra fora por encomenda Entendi E aí de outros países que encomendou a moto com a gente Entendi Aí no Brasil foram fabricadas só 161? 161 unidades, exatamente Cada uma significa uma corrida do Senna Porque correu 161 grandes bremos Caramba Então cada uma tem uma história diferente É bem legal Essa moto vem um pouco diferenciada Ela já vem com remap de 207 cavalos O cliente que compra a moto Ele ganha junto um escapamento Termione Então sim, é um produto bem diferenciado, né? Se você olhar todas as peças da moto são de fibra de carbono Tudo poderia ser fibra de carbono É fibra de carbono Essa é... 100 100 mil Exatamente 1 mil É legal de 100 Caramba, vocês tem noção o que é você ter uma moto dessa Que só foi fabricada 161 motos E você tem uma? O negócio é de outro planeta, né? Esse é Olha o preço da menina, rapaziada Essa traseira é a melhor, mano A traseira e a frente é... Animal, né? Tem LED, é... Se for na mesa dela, isso vai dar um número de série Olha aí, rapaziada Essa daqui, ó É a 57 de... Isso é louco Olha o painel da moto Todo digital, né? Todo digital, colorido Que moto é essa? Mostrar as outras aqui pra vocês também, né, mano? Claro, tem coisa legal pra caramba Essa daqui qual que é, Gabriel? Essa é a Diabo Já veio 1.200 Aqui Uma de 160 cavalos também Ela não é nenhuma custom e nenhuma naked, né? Ela tá no meio termo das duas, né? Uma muscle bike O moto é normal, né? Essa é aquela que sai quatro escape ou sai dois? Não, só dois Sai dois, né? Dois, exatamente As motos da Ducati são todas bicilindros? Todas bicilindros Todas, né? Exatamente Então essa daqui... Essa daqui qual que é, Gabriel? Essa é a intramotade Com 100 cilindradas Vem com 110 cavalos São uma moto pra brincar mesmo Bem... Bem motarde mesmo Aham Espreio treino Rota é raça É uma fun bike mesmo Dá trabalho pra esportiva Dá, né? As motos da Ducati são diferenciadas, né? Todas você vê um detalhe diferente, né? Não, sim O painel O quadro A roda da moto Essa qual que é, Gabriel? Essa é a Multistrada É a nova Multistrada 2016 Essa é lançamento agora, essa moto? Lançamento Foi um dos últimos lançamentos da Ducati Em 2016 Mudou tudo na moto Outro motor Chassi Suspensão Essa moto é uma esportiva Dentro de uma Big Trail Aham Quantas cilindradas que ela é? 1200 Ela então é tipo pra competir Com aquela GS da BMW lá Com a GS Mas a GS ela vem com 125 cavalos Essa tem quantos? 160 Putz Ela tem a velocidade final Aproximadamente em 270 Para uma moto que não é esportiva, né? É bastante coisa Sim 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 Vou mostrar aqui as Harley ali pra vocês também Mas essa última de lá é louca, hein, Gabriel? Oi Essa última aqui é louca, hein? É Essa é a Night Rod Como é o nome? Night Rod Night Rod? Night Rod Então, aqui É as semi-novas, né? É as semi-novas Aí eu preciso dar um link Obrigado Malandro É louco, maluco O bagulho é leve demais Você se liga lá fora O que é que tem de moto Aí tem área aqui, ó Pra jogar uma sinuca aqui, ó TV ali A loja é top, parceiro A loja é top, sem palavras Aki A loja é top, A���غ A A A A A A B É aqui ó, fica tipo as motos que foram vendidas já, as motos que vai ser entregue, vai até lavar rápido, vai ficar lavar rápido aqui ó. Lembra que não tava aqui na moto ali? Essa daqui é a 138, de 161. Essa aqui já é a versão nova, essa é a 1299. Essa é a 1299. É, ela ainda não tá disponível pra venda, daqui a pouco ela vai ter o lançamento dela, algumas unidades foram vendidas, mas agora só no final do ano. Entendi. Tá aí rapaziada, essa daqui ó, pra vocês terem uma ideia, vocês tão vendo em primeira mão ó, a moto ainda não tem pra vender na loja do carro, só chega no final do ano ou no começo? No final do ano. Só no final do ano. Aí ó, só em dezembro que essa moto vai estar à venda. Tchau. 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 Tchau.